Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guita Base do canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga que o nosso pai eterno te abençoe trazendo muita paz sobre a sua vida. A nossa série tá bombando. Aqui você pergunta, aqui a Maza responde, trazendo pra você qualidade, trazendo pra você propriedade e você investir seu dinheiro da maneira correta. E hoje a gente vai falar sobre resinas, tá? Tô aqui com o nosso amigo, o arquiteto Ed, por se você não conhece, com certeza você conhece. Não tem como conhecer meu canal, não conhecer a Arq7 Decorações e ele vai se apresentar pra vocês. Pô, um cara bonito que nem eu, se não lembrar do meu rosto tá de brincadeira, né Flávio? Pô gente, muito obrigado Flávio mais uma vez pelo convite, pela parceria, Tony também. Agradecer a Maza mais uma vez. Como o Flávio falou, a gente vai trazer o conteúdo de resinas aqui muito top. Acho que vai ser um dos vídeos assim que vai bombar a respeito desse assunto. Tá muito interessante, tá bem legal esse conteúdo de hoje. É, eu tenho que falar pra você o seguinte, tô tendo o prazer de conhecer a Maza, tô tendo o prazer de conhecer onde são feitos os testes e você vê a responsabilidade que essa empresa tem. E o Tony vai falar um pouquinho pra gente, né, sobre algo que todo mundo me pergunta, Flávio, mas resina à base d'água, resina à base de solvente, aonde eu posso aplicar? Então você tá aqui com um dos melhores caras do Brasil relativo a técnico de produto. É um cara fera, sabe sobre tudo, tá muito tempo nessa caminhada. Isso traz pra ele muita propriedade pra falar e ele vai esclarecer isso pra gente. Pode se apresentar. Pessoal, tudo bem? Bom, o pessoal já me apresentou, né, meu nome é Tony, eu faço parte aí do corpo técnico da Tintas Maza, cuido aí da linha de produtos. Aí hoje a gente vai falar um pouquinho de resina, né, Paulo? Diferença entre resinas. A gente tem uma base água com 10 cores, né, depois a gente vai falar as cores aí pra vocês, e uma base de solvente incolor. Superfícies a serem aplicadas. Base de solvente, eu posso tanto aplicar em superfícies verticais e horizontais, né, por causa de um piso, né, a base de solvente ela tem um poder maior de resistência a tráfego, né. A base de água já não é recomendada pra piso. Então, superfícies verticais, base de água e solvente. Pô, eu quero aplicar em pedras, né, alguma superfície específica. A gente tem 10 cores ali disponíveis, né. Pô, eu tenho um piso que eu quero tratar, lembrando, a aplicação desse produto sempre vem depois de uma boa preparação da superfície, né. Sim. Eu não posso aplicar num piso fechado, né, polido, cimento polido, né, um piso com brilho, então vai ter desplacamento. Então, o tratamento da superfície, né, sempre de forma correta, se tiver brilho, fosquear esse brilho, fazer um ataque químico, né, um lixamento, né, pra posteriormente apontar o produto. Pra quê? Pra gente manter problema com desplacamento, né. Legal. E assim, no telhado, onde o produto é muito utilizado. Algumas regiões do país se utiliza muito pintar telha. Sim. Você pega o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né. Rio Grande do Sul, especificamente, você não vai lá, você não vê uma casa que o telhado não é pintado. Não é pintado, é verdade. Então, ter esse cuidado com a preparação também dessa telha, né. Telha, se tiver brilho, né, ter que tirar esse brilho. Como? Fazer um ataque químico, um lixamento, lavar bem, tirar todo o mofo, né, todo o contaminante que tem ali, aguardar ela secar de um a dois dias pra não ficar umidade retida e, posteriormente, entrar com a aplicação ali do produto. Show de bola. Muito bacana, né, Flávio? Esse conteúdo aqui pra gente poder trazer pro pessoal. E o que é interessante, a gente tem a possibilidade da resina acrílica à base de água, tem, eu tô vendo aqui, ó, três, seis, são dez cores que a gente consegue fazer a aplicação. E o que é muito comum, igual o Tony comentou, é a gente pintar telhado, né. E eu queria te fazer uma pergunta já de início aqui, Tony. Pra gente poder pintar uma telha, o Flávio tá até segurando uma aqui, pra gente conseguir pintar uma telha, eu fiz o meu telhado da minha casa. Fiz lá, ficou bem feito, bacana, legal. Eu vou entrar com a pintura dela com a base de água numa cor que eu escolhi, tá, dentro do meu projeto lá eu defini que a cor vai ser o cinza escuro. Legal, eu preciso aplicar algum fundo antes, alguma preparação nessa telha pra depois entrar com a minha resina, ou eu tenho já aquele mesmo procedimento que a gente pode, de repente, fazer com verniz? Faz uma diluída primeiro, uma primeira aplicação de mão, e depois já entra com a de mão final. Esse produto, especificamente, ele já vem pronto pra uso, mas caso queira, dilui um pouquinho mais, pra eu ter um produto com a musculidade mais baixa, pra ter uma penetração maior na telha, mais ancoragem, bacana, né? Lavar bem essa telha, mas se com um telhado já tá há um tempo exposição, ele vai ter mofo, ele vai sujeira, vai pretejar, grudar. Então, fazer um hidrojateamento, lavar bem ali, né? Se a parte baixa, né, não tiver piso cerâmico, pedra, nem nada, a gente até indica fazer um ataque químico, né? Com aqueles pós-obra, limpa pedra, né, um ácido, algum ácido do tipo, né? Lavar, jogar, deixar ele agir de 30, de 30 a 50 minutos, enxaguar bem pra eliminar esse ácido. Então, a preparação tem que ser bem feita. Por quê? A gente não conhece essa telha, não sabe qual foi o procedimento de fabricação dela, se usaram alguns moldantes na forma, né? Se já foi aplicada alguma resina, algum produto impermeabilizante ali em cima. Então, a preparação é fundamental. Feito isso, a aplicação do produto tá tranquilo. Tá tranquilo. Top, ó, deixa eu te falar algo que é muito importante. Se você colocar uma pedra na sua fachada, você fizer um telhado e você não passar nada, vai ter dor de cabeça futuramente, né? Vai dar fogos, não é isso? Um ponto importante, segundo ponto, é uma telha resinada, ela custa quase quatro vezes mais que uma telha sem resina. Se você comprar, eu falei, eu fiquei até, né, falei, pô, que legal. Eu não sabia que tinha resina à base d'água pigmentada. Se você comprar resina à base d'água pigmentada e fazer o tratamento nessa telha, você vai economizar muito, por quê? Uma telha já que vem, né, pintada, ela custa quatro vezes mais do que uma telha dessa aqui. Exatamente. Você não vai chegar a dois preços de duas telhas gastando com a resina. Isso é muito top, né? Uma das dúvidas que eu preciso tirar com você é o seguinte, eu tô vendo aqui, a Amasa faz teste com esse tipo de telha. Sim. Isso aqui fica submerso em uma água e eu perguntei ao Tony o seguinte, ué, não precisa fazer os dois lados? E o Tony vai falar sobre isso e ele vai te mostrar que na prática tem um balde cheio d'água aqui. Eu tô vendo isso aqui, eu vi o teste e fiquei maravilhado. Por quê? Ele vai explicar, manda bala. A cada tempo, de tempos em tempos, a gente avalia o produto produzido, né? Pra entender como ele tá agindo, como ele tá no mercado. Então aqui a gente tá com... Deixa eu mostrar aqui, Tony, pode continuar. Quer pegar resina pra gente aqui? Só pra colocar o balde em cima aqui pro pessoal ver o que que tá acontecendo aqui, tá, gente? Que a gente tá falando. Deixa eu aproximar a câmera aqui só pro pessoal ver também. Bom, aqui o que a gente simula? A gente tá usando o balde aqui, né? Mas a gente tem os tanques onde a gente faz os testes. Nessa tela em específico, ela tá submersa há quatro dias, né? Olha aí. A gente fez a pintura, é uma base água, uma resina acrílica base água, né? Ela tá só com um lado pintado, aplicado o produto, o outro lado tá natural. Por quê? Pra eu testar realmente a resistência e a aderência dessa resina. Então esse lado aqui, as costas dela, tá recebendo umidade. Então a água vai penetrar. A ideia era pra ver se iria causar bolhas. Então é um teste bem crítico. A gente procura reproduzir testes críticos pra entender a promoção de aderência do produto. Então vocês entenderem, a gente fez a aplicação da resina, preparou a telha, aplicou, deixou ela secar lá natural, né? Ela ficou 12 horas curando e depois a gente já submergiu ela nesse balde com água. Pra entender, pô, vai ter bolha, vai causar desplacamento, né? Como tá a aderência desse produto, né? E tá aí, ó, produto aplicado, né? Dá pra ver aqui, de repente a câmera não vai pegar. Dá pra ver aqui que ele tira do balde, ela já tá ficando totalmente seca na parte de cima. E isso é bem legal, porque dá pra ver que a resina não sofreu nenhum tipo de alteração, mesmo mergulhado na água. Então, tá vendo? Já tá secando, né? Porque você vê que a água não fica, você passa a mão lá. É como se você tivesse seco, cara. Que legal. Exatamente. E o que é bem interessante, né? Você consegue fazer a pintura do seu telhado, qualquer superfície. Aqui no caso específico da telha, a gente pintou esse lado, o outro lado tá natural. Ficou aqui vários dias aqui dentro, você vê, umedeceu bastante a telha, mas do outro lado a resina não teve nenhum tipo de... não sofreu nenhum tipo de danificação aqui no material. Esse teste aqui é pra realmente ver a aderência dela. Se vai ter bolha, né? Porque tá entrando umidade por trás. Então era pra ter bolha, causar desplacamento. Então é realmente um teste bem crítico pra gente poder entender a promoção de aderência que tem esse produto. Então, tratando bem, limpando, preparando a superfície, vai grudar, não vai desplacar. Toda tinta, resina, desplaca, por que que descasca? Quando a superfície não promove a aderência pra ela. Ou por presença de brilho, por presença de pó, por usar de fechada. Então ele pode eventualmente causar desplacamento. Sempre esse desplacamento tá relacionado a uma falha ali na execução, na preparação. Então a partir do momento que tenha feito a preparação da forma correta, que o produto tá aí, ó, tem móvel desempenho, né? Uma promoção de aderência muito grande. Esse aqui é a cor cinza escuro que eu tô vendo. É uma das dez cores que a gente tem no catálogo disponível pra fazer a pintura. Top. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sei que a Masa, ela deve ter alguma tinta prateria de fibra de cimento. Não sei. Mas esse produto aqui, eu posso aplicar em qual tipo de superfície? Uma tinta de fibra de cimento pode? Pode também. Mas desde que ela esteja coesa, firme, não esteja esparelando nem nada, você pode entrar com ela. Ou seja, vai dar uma beleza pro seu telhado de fibra de cimento e vai proteger. Porque o telhado de fibra de cimento também, né? Quando bate muita chuva, ele dá, né? A água atravessa, né? Não adianta. Então vai impermeabilizar e vai dar um acabamento top. Isso é muito legal, né? É uma dica muito top, né, Ed? Com certeza. Você imagina você ter um produto que vai impermeabilizar e ao mesmo tempo vai te dar uma cor, uma coloração nesse seu telhado. Você imagina só. Você mata dois problemas num só. Você impermeabiliza e pinta e decora ao mesmo tempo. Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta pra gente finalizar relativo à resina. Então saiba que existe aplicação em pedra, ardósia, não é isso? Isso. Telhas. Ele acabou de falar também, né? Telha de fibra de cimento. Eu só quero te perguntar uma coisa que é muito importante. Um piso de ardósia. Eu consigo fazer essa ancoragem com essa resina? A gente consegue. No caso da base solvente que a gente tá falando, né? Ah, base solvente. Base solvente. Porque a base de água não é recomendada pra piso. O piso de ardósia, ele é fechado. Então ele tem que fazer uma boa preparação. Tem que fazer um ataque químico, queimar, né? Abrir a porosidade dele e aplicar. Aí é tranquilo. Dá pra fazer sim. Pra esse tipo de superfície, né? Pra piso, a gente tem produtos diversos, né? Entendi. Mas vamos falar da resina base solvente, seria um deles, né? E pedra Santomé, em beira de piscina, existe outro produto? Ou posso aplicar também a resina base de solvente? Dá pra aplicar também. Mas aí, pra esse tipo de superfície específica, né? A gente poderia entrar com um produto mais resistente. Ah, tem. Existe. Seria um verniz teu pra piso. Deixa eu te dar um exemplo. Legal, top. Antônio, mas eu tenho medo porque aquela área é água, vai molhar, vai escorregar. A Masa tem uma solução pra isso. A gente pode misturar microesfera de vidro nessa resina pra deixar ela antiderrapante na última demão. Top. 250, 300 gramas por litro de microesfera. Mistura bem, aplica. Vai ter proteção, vai ter um brilho antiderrapante. Então, assim, tem solução pra tudo aqui. A gente consegue resolver. Top de bola, né, gente? Então, já tá sabendo, Ed. Existe a resina pigmentada. Não há necessidade hoje, então, de você comprar. Porque a gente fazia essa de comprar, né, pigmento pra pigmentar a resina. Pigmentar. É uma palheta de 10 cores e só cores top. São as cores usadas, né, Ed. Sim, as cores usadas, né. A gente tem 10 cores aqui, tá num cinza escuro. Eu queria até complementar também a dúvida do Flávio, que o seguinte, a gente tá falando aqui de 10 cores na base água. Base água. Na base água. Na base solvente, a gente tem ela em color. Tem opção só em color. Só em color. Tá, eu consigo, de repente, aí a gente, eu quero, eu quero chegar nessa simulação aqui, eu quero ouvir tua opinião. Eu tenho aqui o cimento queimado, que a gente tem muito, o Flávio também é especialista em fazer cimento queimado, ele sabe muito bem disso. A gente aplicando um cimento queimado numa parede externa. Eu quero fazer uma decoração numa parede externa minha. E eu quero entrar com uma resina incolor na área externa, pra primeiramente proteger essa minha parede de cimento queimado e também dar um brilho. O pessoal comenta muito nos nossos vídeos, né, Flávio? O que que você usa pra dar brilho no cimento queimado? O pessoal gosta muito de utilizar cera, né, algum produto similar a isso. Eu posso utilizar essa resina, a base de solvente, nesse caso. Pode usar sem problema. O produto estando curado, deu prazo de cura dele, posso usar tanto o solvente quanto a base água. Olha que legal. Tranquilo. Eu, particularmente, cera, a gente faz muito, o pessoal faz muita aplicação de cera. Sim. O que que me, o que que eu não gosto muito da cera, né, é que a cera, você vai ter que fazer uma manutenção prévia mais rápido, né, e, pô, eu cansei desse efeito, eu quero pintar. Então é mais trabalhoso, você vai ter que usar um removedor de cera, removedor de cera, pra fazer uma nova pintura. E a resina não, a resina quebrou de lixa, tirou o brilho. Já consegue entrar. Já consegue pintar a resina dela. Respondeu, acho que umas... Umas quinhentas dúvidas aí, né, pô. Depois de uma anguja aí, né, depois de uma anguja. Fechou. O produto, ele é fosco e hidrorepelente, então ele já tem uma resistência pra área externa. Isso, o cimento queimado, sim. Mas, caso queira dar mais proteção, franquilo. Uma proteção e alta, porque tem muita gente que gosta de variar, né. Eu, particularmente, gosto dele fosco. O cimento queimado num estilo fosco. Mas tem muita gente que gosta de brilho. Por isso, a questão da pergunta de utilizar a resina... Quer ver uma outra dica legal pra poder... Já que a gente tá falando de área externa, de proteção, a Masa tem um release anti-pichação. Então... A gente vai trazer isso. Vamos fazer esse vídeo. Esse vai ser bacana. Esse vai ser legal. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre ele, né. Show. Vamos dar um spoilerzinho pra vocês aqui. Gente, então show de bola, porque isso aqui é muito importante. Então, leia sempre no Manual da Lata. Existe um site da Masa pra você tirar a sua dúvida. Tem um canal no YouTube da Masa, onde faz todo o lançamento de produto. Vai pra lá primeiro. Tem o Instagram da Masa, todos os spoilers estão lá. Você vai ver os prêmios da Masa, você vai ver profissional. Vai ver os stories da Masa. São milhares de profissionais. Mas, todo dia, você vai ver ali pessoas postando e marcando a Masa. Entra lá no Instagram. O Flávio, sabe, não te cortando. Uma outra coisa bacana também na Masa, a gente tem um saque. A pessoa ligou aqui, precisou de alguma orientação de produto, vai falar direto comigo ou pro Ops. Então, eles passam o telefone, a gente faz o contato, liga pra tirar dúvidas. Isso a gente faz diariamente. Olha que tudo. Show de bola. É isso aí. Mais alguma pergunta, Ed? Acho que sim, acho que tá tranquilo. Acho que o conteúdo falando da resina, acho que tá bem completo aqui pra esse vídeo. Já demos até uns spoilers aí pra trazer o conteúdo de outros vídeos também bacana, legal. Eu acho que tá bem legal. E essa dica da telha é muito importante porque ele sabe lá, eu fiz minha área de lazer lá de telha de fibra cimento. Na época o pessoal falou, poxa, vai ficar legal, então eu não gastei muito, fiz uma área lá de fibra cimento, ficou lindo. Então, você tem a possibilidade de proteger o seu telhado, pigmentado com uma cor que você pode escolher e gastando um pouco. Porque se você botar um telhado de fibra cimento, você vai gastar menos por causa do madeiramento, né, Ed? Essas coisas. Exatamente. E é isso. É resina, masa e vamos pra cima. Vamos que vamos. Mais uma vez, agradecer a todo mundo aí. Se inscreva no canal Axipaz, aqui não paga. Se inscreva no canal Elas no Axipaz, que é mulher férrea, viu, gente? Se você ainda não viu os vídeos da Carla, você tá perdendo tempo. Entra lá depois, assista algum videozinho dela e depois você vai falar pra gente aqui, tá? Arq7 Decorações também, não se esqueça de se inscrever. canal da Masa, que tem conteúdo de altíssima qualidade, trazendo pra vocês as novidades que a Masa lança aí pra gente. É isso aí. Esse é o projeto Aqui Você Pergunta e Aqui a Masa Responde com qualidade, propriedade e preço. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço.